Música O Hésbio Rural está de volta e agora você confere a média de preços de alguns produtos agrícolas no quadro Cotações. Música O café das poupadas em Vitória da Conquista está custando 500 reais esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa 400 reais e o tipo rio está sendo vendido por 300 reais. A rouba do boi gordo fecha a semana com média de preços de 148 reais em Jequié e 142 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a 95 centavos em Itapetinga e 1 real e 15 centavos em Vitória da Conquista. A rouba da carne de cabra está custando 150 reais em Jequié. Agora, fruticultura. O quilo do mamão formosa sai a 1 real em Salvador. Já a caixa com 20 quilos da uva Itália sai a 60 reais em Juazeiro. Música Se você aprecia um bom café, com certeza vai curtir a matéria a seguir, na qual você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do barista, uma profissão que tem tudo a ver com café. Confira. O cafezinho é item indispensável no cardápio dos brasileiros. E se antes só o bom e velho café preto ou cafezinho com leite agradavam ao consumidor, aos poucos os cafés mais refinados caem no gosto popular. E o profissional responsável por criar e preparar esses cafés especiais é conhecido como barista. O barista é um especialista no preparo de café. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não tem que conhecer só o preparo do café. Ele tem que conhecer toda a cadeia produtiva do café, desde plantio, as formas de cultivo, as formas de processamento, os tipos de café, para poder entender melhor o resultado da bebida na xícara. O barista tem que conhecer toda a cadeia produtiva do café para poder sair o melhor do grão. Para exercer a profissão, é necessário gostar de café, ter interesse pelo assunto, identificar-se com a profissão e conhecer as técnicas. E, para isso, existem cursos desde o nível básico até o nível profissional. Existem muitos cursos de barista. Mas, assim, existem cursos rápidos de barista, cursos de dois, três dias. Eu mesmo já fiz alguns cursos rápidos, assim. E existe também curso profissionalizante de barista. Eu conheço, foi onde eu tive a minha formação, o curso do Senac em São Paulo. Mas, com certeza, existem outros pelo Brasil afora, né? O curso profissionalizante de barista, ele teve a duração de um mês. Então, a gente tinha aula, foram 30 dias de aula. É um conhecimento bem profundo do grão café, né? Do produto café, pronto. Primeiro, você entende um pouco da história do café, conhece as formas de cultivo, conhece os tipos de grão que estão disponíveis no mercado. Depois, você começa a se aperfeiçoar nas técnicas de preparo do café. Existem algumas formas de extração, mas a mais utilizada e a que está na moda e a mais procurada no momento é o café expresso. É um tipo de extração da bebida café, né? Então, acaba que o profissional barista, ele se especializa nesse tipo de extração do café expresso. Duas coisas são fundamentais. É ele extrair bem o café e ele preparar bem o leite. A partir dessas duas coisas, ele pode criar diversos tipos de bebida, entendeu? Preparando bem o café, sabendo vaporizar bem o leite, ele pode montar qualquer tipo de bebida. Um dos cafés mais preparados pelo barista é o chamado expresso, com S e não com X, porque o nome expresso tem a ver com pressão e não com o expresso com X, que significa rápido. Também designa um café preparado especialmente para a ocasião e de forma única e exclusiva. E para obter um bom expresso, quatro fatores importantes devem ser levados em consideração. Tem uma coisa que a gente chama quatro M's do café, que é a mistura de grãos, a máquina, as mãos do barista e o moinho. Se esses quatro M's, se esses quatro fatores estiverem afinadinhos com seus parâmetros certinhos, o café será perfeito. Então, se a gente tem uma máquina boa, se o moinho está regulado da forma adequada, a mistura de grãos que a gente tem é boa, só tudo depende das mãos do barista. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, o consumo de café gourmet aumentou 21,3% em 2013. Diante desse cenário, a profissão de barista tem se mostrado bastante promissora. Como o mercado de cafés gourmets no Brasil ainda é tímido, tornar-se conhecido por meio de campeonato da categoria pode ajudar o profissional a ter seu passe valorizado. Isso é um fator que vem crescendo muito nos últimos tempos, vem estimulando esse profissional a se aperfeiçoar em várias técnicas. Existem diversos tipos de concurso, desde concurso de barista, só como concursos específicos mesmo. Tem uma coisa que a gente chama de late-arte, que é a arte com leite. Então, são aqueles desenhos bonitinhos que a gente faz lá no leite. Existem concursos só de late-arte. Existe campeonato nacional, mundial de barista, são diversos os concursos. Se a inflação já está alta com a oferta regular de alimentos, vai ficar ainda pior quando estes começarem a faltar. A FAO alertou ontem para o risco de atual crise hídrica do país interferir na produção do campo. Especialistas temem ainda que a determinação dos governos federal e estadual em conter a irrigação acabará repercutindo no resultado final do custo de vida em 2015. A escassez de água atinge todo o sudeste, região com peso de 55,37% no cálculo do índice de preços ao consumidor amplo. Só São Paulo representa 17% dessa conta. O UESB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes.